Bom, vou falar do meu urso dessa edição, vai para Braskem, depois do desastre ambiental em Maceió, que ao que tudo indica, foi provocado pela atividade de mineração de salgema, que é um insumo usado na cadeia de fabricação de PVC. Na semana passada, uma das minas da empresa entrou em colapso, começou a afundar, que levou a defesa civil a ter que retirar centenas de famílias que moravam perto do local, só que essa história não começou agora, Braskem, os primeiros registros de problemas nos bairros de Maceió, são de 2018, quando aquela região começou a sentir tremores de terra, e, enfim, afundamento também, várias crateras começaram a surgir nas ruas.